Os moradores da rua Isaura Mendes de Almeida, na Vila Irineu e em Votorantim, reclamam que há anos sofrem com descarte irregular de lixo na região. A situação se agravou nos últimos três meses. Nenhuma limpeza foi realizada na área e aí isso atraiu a presença de animais peçonhentos e, claro, colocou em risco a saúde dos moradores. A obra poderia estar em uma galeria de arte ou decorando uma casa, né? Mas olha só o que tem em volta. Entulho para todos os gostos, ou melhor, desgosto, né? Esse é o cenário da rua Isaura Mendes de Almeida, na Vila Irineu, em Votorantim. A Vanessa mora logo pertinho da rua. Diz que caminhões e carros descartam de tudo por ali. Para caminhão com o resto de construção, com o mato, com tudo que você imaginar eles jogam aqui. Bicho morto aqui é o cemitério, direto. Aí a gente convive três, quatro dias com mau cheiro, que não tem o que fazer. O meu pai já pegou caminhão de Itu, com placa de Itu. Já pegou caminhões até de prestadores de serviços daqui. Segundo o seu Valdeci, esse lixo é tudo que os escorpiões poderiam desejar. Minha neta foi abrir o portão e tinha um escorpião bem em cima da fechadura. Aí ela me avisou, vou lá, escorpião. E aí eu tirei foto, tudo, inclusive. São três escorpiões que eu já matei lá. E o pessoal, os vizinhos meus também, direto, vê. O problema é ainda maior quando o pessoal coloca fogo nos materiais. Tem pessoas com problemas de respiração, idosos, crianças, né? Então é muito grave isso daí, entendeu? Sem nenhuma solução, infelizmente. O Torantim tem uma lei desde 2017 que proíbe o descarte de qualquer material ou entulho em áreas públicas ou particulares da cidade. A multa para quem descumpre essa lei pode variar de mil a quatro mil reais. Mas pela quantidade de lixo, nem isso parece estar assustando. Hoje em dia a gente está numa situação que a sociedade está ignorante. Que eles acham que eles têm o direito de vir e jogar aqui. Então você vai questionar você que é errado. Então hoje em dia, para uma pessoa fazer alguma coisa fora da lei em cima de você, é muito fácil. E aqui a gente está desolado. A situação não pode chegar nesse ponto, só que a população também tem que se conscientizar, né? Aí não é área de jogar lixo. Bom, em nota, a Prefeitura de Votorantim informou que começou hoje os trabalhos de melhorias no trecho de terra da rua Isaura Mendes de Almeida. Um trator foi usado para nivelar a rua e cobrir os buracos. Já sobre o entulho, que foi o motivo aí da nossa reportagem, não tivemos resposta.